Obrigada, Suzana. A mesa ficou muito bonita. Só falta jarra. Você pode trazer, por favor? Para, senhora. Com licença. Obrigada. Nadia, por que está com essa roupa? Eu pedi que botasse o vestido preto. É que não entregaram a tempo da tinturaria. Mas esse vestido também não está mal. Ele veste bem e é elegante. Eu não gosto dessa roupa. Vá se trocar! Sua única obrigação é ficar bonita. E se essa porcaria é a única coisa que tenho para vestir? Sento vergonha de você. Eu entendo que esse jantar seja muito importante. Mas deveria se tranquilizar. Tudo vai correr bem. Eu não me conformo com que as coisas só corram bem, Nadia. Esta noite especialmente. Tudo tem que correr muito mais que bem! Quem arrumou esta mesa horrorosa? A Susana. Você é minha esposa, Nadia. Quem tem classe e bom gosto é você! Não, a maldita empregada! Quem tem que arrumar a mesa é você. Você, você, você e ninguém mais que você! Eu não me danei tudo. Tudo já foi checado. Isto, Nadia. Isto está horrível! Meu Deus! Deixa isso, Susana! E vai para a cozinha! Quem vai fazer isso é minha mulher. A Nadia vai arrumar a mesa novamente, como se deve fazer. E quando estiver pronta... Vai subir para se trocar. E é melhor ir depressa. Porque os convidados já estão chegando. E agora, você só vai desligar... E agora, eu vou desligar você. Se inscreva. E agora, você... Obrigado.